Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back foi a segunda versão do futuro legado do Crash que eu tenho certeza que você curtiu e ainda ouso dizer que é um dos melhores jogos do Playstation 1 então se ajeite aí, fique confortável e coloque o vídeo em HD que hoje vamos aprender em muita coisa e relembrar dessa maravilha que é o Crash 2 Bom, vamos lá então o jogo começa com o Cortex caindo lá do alto do céu porque o Crash 1 a gente está em cima de um balão e a gente tem que derrotar ele quando a gente derrota ele ele cai e se machuca todinho mas ele encontra um cristal roxo e com aquele cristal ele quer dominar tudo um ano se passa ele criou uma nave e um cientista foi criado também parece fazer uma pesquisa para descobrir o poder do cristal roxo Crash e uma menina estão descansando bem tranquilo quando de repente uma menina vê uma notícia no notebook e pede para o Crash entrar no portal e ver o que está acontecendo quando ele chega no final do trajeto ele encontra o Cortex e Cortex dê as boas-vinas ao local onde ele está e diz que descobriu um novo poder que vai dominar tudo que no caso é um cristal roxo nós temos que passar em 25 fases com aumentação de gelo, fogo, tropical, entre outros são 25 cristais que temos que pegar e 35 diamantes comuns e 5 diamantes coloridos entre eles roxo, amarelo, verde, azul e vermelho e uma curiosidade bem no início do jogo, se você deixar o filmezinho passando e você assistir ele no trajeto de você começando até o portal você consegue 2 vidas assim você não precisa começar a jogar o jogo com 3 vidas e sim com 5 vidas chegando na primeira fase nós temos um ar meio tropical com inimigos bem variados só que não é muito difícil nem muito fácil indo mais adiante nós chegamos num bônus bem legal e divertido tem que tomar um pouco de cuidado com ele porque tem algumas partes meio difíceis durante essa fase temos que pegar 8 vidas e pegar 2 daquelas máscaras estranhas lá que eu chamo de Udega a segunda fase é de neve, ela é bem simples e não é muito complicada a terceira chegamos na ambientação de água que é muito legal, é uma coisa muito bacana tem trilha sonora ótima aqui a quarta é tropical e a 5 é da neve com uma bola enorme correndo atrás de ti é nossa, é demais porra velho, isso ficou muito gay fiche chegando no segundo mundo temos a primeira fase de gelo e isso se repete o mundo inteiro, exceto a terceira fase e a quinta fase ela é de oficina né ela é bem legal assim, é uma coisa meio diferente e lembrando que a quarta fase tem uma bola correndo atrás de você que é outra fase e não é aquela que eu tinha falado anteriormente terceiro mundo é uma mistura, fase 1 é de água, a 2 é de oficina a terceira é impressionante, é uma fase de gelo muito legal, sério você anda com um ursinho, sério é muito fofinho esse bichinho e a quarta é toda escura e a quinta não esquecendo, ela é uma fase de neve nesse jogo tem muitas fases de neve quarto mundo, primeira fase é a da oficina é uma fase meio complicada, mas você vai aprendendo com o tempo segunda é uma fase da neve bem simples a terceira é uma fase da neve também a quarta é uma fase muito escura com uma estátua jogando fogo em si a quinta fase é com abelhas correndo atrás de você quinto mundo e o último mundo a primeira fase é numa oficina futurista a segunda fase é como se fosse no espaço e temos que usar um jetpack a terceira fase é escura e tem vagalume te correndo atrás de você isso é bom porque ele te ajuda a iluminar toda a fase a quarta fase é outra de jetpack e a última fase do jogo é a oficina toda personalizada com rostos do Cortex depois que a gente comentou um pouco sobre cada fase do jogo agora vamos focar mais em outros pontos a jogabilidade é muito boa e precisa e é excelente durante todo o jogo gráficos são lindos e superava todas as expectativas da galera dificuldade é um jogo fácil que tem bastantes partes difíceis mas na minha opinião é importante ter algumas partes difíceis porque senão o jogo vai ficar muito monótono a trilha sonora é espetacular ela é tão foda que quando eu escutei pela primeira vez eu me arrepiei sério, não é zoa os chefes também são bem criativos cada um com um propósito diferente uma coisa que era diferente do Crash 1 para esse aqui é que aqui você entra nas fases por um portal e aqui é diferente do Crash 1 que você passava por uma ilha e teria que trocar de fase então galera, agora meu amigo Weasley do canal Jogos Antigos vai falar das curiosidades do Crash 2 vai lá Weasley fala galera, o Weasley aqui trazendo algumas curiosidades sobre Crash 2 Número 1, Crash 2 chega ao máximo em 102% e não 100% como muitas pessoas pensavam Número 2, Cortex tem um amigo dele que aparece às vezes quando você passa de fase e é esse cara existe uma lenda que você pode lutar contra ele Número 3, o jogo foi lançado em 1997 e em setembro no Japão e para o resto do mundo, somente em dezembro Número 4, Crash quando foi lançado estava no mesmo nível de vendas do Sonic e do Mario e a rivalidade era alta Número 5, Crash foi criado por Andy Gavin e Jason Rubin e inspirado em Sonic e no Demônio da Tasmania Então é isso galera, vou terminando o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz aqui no canal se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo comente no campo de comentários o que você achou do nosso vídeo aqui, né também compartilhe nas suas redes sociais espalhe o vídeo para todo mundo para vocês darem uma olhada nessa análise que é um pouco diferente das análises que tem no YouTube se inscreva no canal que já estamos aí chegando a uma meta muito boa também galera, pedi para vocês nos seguirem no Twitter nós já estamos chegando a quase 300 pessoas quase 300 seguidores então vamos lá, vamos seguir para a gente ter mais informação aí porque eu vou trazer bastante informação no Twitter e na nossa página do Facebook então é bom você nos seguir no Twitter também curte a página do Facebook nós já estamos chegando a quase 400 pessoas curtindo a página é isso aí galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui valeu e... tchau! 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 tchau!